Pessoal, vamos falar sobre esse estudo que saiu aqui no Correio Brasiliense, dizendo que se o Bolsonaro não tivesse liberado as armas, ou melhorado, facilitado a venda de armas no Brasil, teriam sido salvas 6 mil vidas. Ou seja, 6 mil pessoas no Brasil morreram porque se liberou o uso de armas. Vamos entender como é que esse pessoal fez essa conta? Essa notícia foi sugerida por Daniel Júnior, Ipo e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Olha que caso curioso de estudo feito pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Imagina se é uma entidade de esquerda ou não. Pois é, então ele falou que tem os números precisos, falando aqui que o país podia ter evitado 6.379 homicídios entre 2019 e 2021 se o governo não tivesse flexibilizado o uso de armas. revelou um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado pelo Globo e pelo Correio Brasileiro e também por várias outras entidades de esquerda. Também revela que a criminalidade cresceu 1,2% em latrocínio a cada 1% a mais de pessoas armadas, já que 1% do aumento de armas a taxa de homicídio cresce 1,1%. Aí você fala assim, peraí, como é que é esse negócio aí? Porque a gente tem a notícia de que na verdade o Brasil teve a menor taxa de homicídios em 10 anos. Então como é que eles estão dizendo que a cada 1% de aumento de armas a taxa de homicídio cresce 1,1%? Pois é, eles não falam aqui sobre o estudo, eu não consegui achar o estudo em si, mas eu aposto pra você que eles se basearam em alguns estudos feitos lá nos Estados Unidos por desarmamentistas, você sabe que essa discussão lá nos Estados Unidos é muito forte, o pessoal lá faz um monte de estudos, e esse caso do armamento melhorar a segurança ou não é realmente controverso. Tem estudo pra tudo quanto é lado, tem estudo dizendo que você botar mais armas na mão da população aumenta a segurança, tem estudos dizendo que você tirar armas da população aumenta a segurança. O fato é que, a minha visão, o fato de ter tantos pontos fora, tantas coisas sem correlação só indica uma coisa, que no final das contas não faz tanta diferença assim armas para a segurança. A população ter armas não aumenta necessariamente a segurança da população, mas também não diminui a segurança da população. Esse argumento é irrelevante no final das contas. Mas lá nos Estados Unidos, e aqui nesse instituto que certamente é esquerdista, eles fizeram o quê? Eles pegam os dados que interessam a eles e descartam as outras pesquisas que mostram o dado contrário. Tipicamente, nesses casos, o pessoal compara o Japão com os Estados Unidos. E aí o Japão tem regras para comprar armas extremamente rígidas, é igual o Brasil, a mesma legislação do Brasil é a do Japão, para você comprar armas é muito difícil, e lá no Japão a taxa de homicídios, a taxa de violência é muito baixa. Nos Estados Unidos, por outro lado, existe muito mais liberdade para se comprar armas, existe a segunda emenda, que dá o direito das pessoas de terem armas e coisa e tal, e você tem um grau de violência maior. Mas é o que eu falo para vocês, esse tipo de comparação é uma besteira, porque os fatores locais, outros fatores sociais, acabam influindo muito mais do que a questão das armas. Porque essa mesma pesquisa que eles usam lá nos Estados Unidos, comparando o Japão com os Estados Unidos, eles poderiam comparar com o Brasil. O Brasil tem leis de armas similares à do Japão. É quase tão difícil comprar uma arma no Brasil legalmente do que é no Japão. E a nossa taxa de homicídios é muito maior que a americana, apesar de lá eles terem muito mais armas. Esse tipo de estudo sempre esbarra nessa coisa. Existem tantas diferenças culturais, diferenças sociais, tanta coisa envolvida, que no final das contas, você dizer que a arma melhora a segurança ou piora a segurança é impossível de dizer por termos estatísticos. Então, no final das contas, é aquela típica sacanagem da esquerda de pegar só os estudos que interessam a ela e colocar aqui. E aí fica ainda o mais absurdo. Eles falam que a cada 1% de aumento de armas, a taxa de homicídios cresce 1,1%. Então, explica isso daqui, como é que o Brasil decresceu a taxa de homicídios desde que Bolsonaro assumiu e colocou as armas. Aí eles veem, não, mas aí teve outros fatores que mudaram, teve não sei o que lá, não sei o que lá. Aí você fala, pô, pois é, mas a sua pesquisa também teve um monte de fatores que afetaram ela. Então, fatores só usam quando estão para corroborar a sua vontade. É o que eu falo, o ponto que eu tenho é não interessa se arma ajuda ou não na segurança pública. É direito da pessoa ter armas. Ela tem o direito de tentar se proteger, de querer se proteger. Se isso ajuda no final das contas ou não, é irrelevante porque tem estudos para todos os lados. Tem estudos dizendo que aumenta a segurança, tem estudos dizendo que diminui a segurança, você pode achar estudo para tudo quanto é lado. E tem estudos dizendo que não faz diferença nenhuma para a segurança pública. Então, evidentemente, que esse tipo de matéria, jogada inclusive às vésperas da eleição, tem o objetivo óbvio de tentar desestimular o pessoal de votar em Bolsonaro e coisa e tal. E aquele negócio, olha que no final das contas, o Bolsonaro fez muito pouco, conseguiu fazer muito pouco para liberar as armas. A verdade é essa. A gente espera que ele consiga mais. Enquanto o STF tiver a maioria petista, não vai conseguir. Mas quem sabe no terceiro mandato, ele se reelegendo agora e depois botando o Tarcísio, ou botando o Zema em 2026, talvez a gente consiga mudar o STF e talvez a gente consiga mudar essa realidade. Mas enfim, o ponto é esse. Esse tipo de argumento é totalmente falacioso. Por quê? Porque eles se baseiam em estudos, só nos estudos que ajudam o lado deles. Não olham os outros estudos que mostram exatamente o contrário. Na verdade, isso é um ponto de vista libertário. Vocês sabem, né? A praxeologia do Mises diz exatamente isso. Você usar estatística para dizer se uma coisa é boa ou ruim nunca dá certo. Por quê? Porque toda estatística acaba tendo um desvio, acaba tendo uma mudança. E sempre o pessoal pode escolher a estatística que apoia o ponto deles para fazer aquele ponto. Então é irrelevante esse negócio de usar estatística para isso. O que você tem que se basear é no princípio básico. O princípio básico diz que você tem o direito de ter uma arma. Você tem o direito de ter qualquer coisa que você queira. Se você comprou aquela arma de forma legítima, é seu direito ter ela. Você não pode usar ela para agredir outra pessoa. Isso seria uma violação do PNA, do princípio da não agressão. Mas você pode ter uma arma, a arma que você quiser. E aí, lógico, eles não falam praticamente nada, só falam essas besteiras aqui enlatadas de estatísticas furadas americanas. E aí depois eles falam assim, não que na verdade estamos vendo pessoas sendo aliciadas para se tornarem caques, para comprar em armas para criminosos e não sei o que lá. E não apontam um caso real, não falam, olha só, fulano aqui, foi lá e se tornou caque porque foi cooptado pela coisa. Isso não é fácil de fazer. O processo para comprar arma no Brasil é complicado, é difícil. Mas aí estão querendo botar o medo na pessoa. Aí partem para isso. Tem ainda criminosos se registrando como caques porque o exército não se dá o trabalho de conferir? Meu amigo, não, não tem. É difícil. Cara, até para quem é uma pessoa que é normal, é difícil de você conseguir virar um caque. Ainda mais um criminoso. Só se tiver coluio lá dentro. Se não tiver coluio, não consegue. E no final coloca aquela coisa, não porque já somam não sei quantas mil armas no Brasil, que absurdo, como é que pode? Esse pessoal, meu amigo, quer muito você desarmado. Você sabe para que eles querem você desarmado, né? Olha a Venezuela. A Venezuela já virou uma ditadura absurda, o Maduro está lá e o povo se revolta, faz protestos enormes, mas não consegue tirar o Maduro do poder. Por quê? Porque ninguém tem armas. A população armada é a melhor defesa contra ditadores. E esse pessoal da esquerda aqui no Brasil são ditadores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. E aí E aí E aí E aí